e fala galera beleza quem tá falando com o game pessoal sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal opa olha o capa olha o capa tomou e hoje galera tô mais tô aqui pra mais um vídeo de controle total é isso aí tô aqui jogando na controle total novamente que eu vi que vocês gostaram eu tô tentando me aperfeiçoar na vida então galera tô aqui novamente para gravar para vocês quanto opa já tomou capa olha o segundo tomar capa eita papelão na controle total toda não ficar pensando aí como vocês viram na maneira precisa então é isso aí galera tô mais um vídeo controle total muito obrigado pelo apoio do primeiro vídeo vocês deixaram chegou a 10 likes no dia de postagem já tá com bastante visualizações então galera muito obrigado mesmo eu trazendo esse vídeo zinho aqui pra vocês bora lá já matei mais uma que isso aqui é uma cs rank eu joguei umas três partidas para postar esse vídeo beleza bora que bora então jogar na controle total é difícil mas você se acostuma basicamente eu tô pegando o jeito basicamente é isso aí a segunda vez que eu tô jogando na controle total eu não tô treinando assim sem 100 vídeo ou tô jogando com a mira padrão mesmo o controle total tô jogando só para gravar os vídeos beleza então já tomou três capas quatro capas então foi cinco capas e já foi tava meio lagado aí cair também beleza já vou mirar precisão e mira e cara tava vacilando tomou já era tentei finalizar já vou descendo aqui já peguei puxei só quatro opçãozinha tomou mais dois capas mas não cai então galera esse aqui é um vídeozinho extra só para terminar o vídeo não é controle total nem nada mas vou terminar o vídeo com ele então galera esse aí foi o vídeo pra vocês não gostaram se vocês gostaram deixa o like é muito importante compartilhe com os amigos se puder para mais pessoas e tchau galera fui até mais